E aí, cambada de YouTube? Cambolho! Vamos embora, botar mais uma parada aqui, ó. Os pads aqui do tanque. Será que vai ficar legal? Sem Com E aí? Vamos lá colocar? Vou botar a câmera aqui. Deixa eu botar um apoio debaixo da câmera. Pra poder ficar legal, calma. Deixa eu botar uma coisa aqui debaixo da câmera pra ficar bem... Desculpa pelo barulho aí da câmera. Eu tô sem suporte. Não tô querendo gravar com as câmeras grandes. Tô gravando com a GoPro porque é mais fácil, rápido. Véio, vai ser no olho. PayBuff. Comigo é assim. É PayBuff, cara. Eu não tenho o rolinho, velho, cara. Eita, bicho corajoso. Fazer isso na moto. Zera. Cara, bicho. Mas... Vai ser bom quando eu botar ela no track day, velho. Pronto. Um lado. E aí? O que é que vocês acharam agora? Combinou mais? É isso aí, velho. Vamos pro outro lado. Outro lado. É, o outro lado vai ser complicado. Tá aqui mesmo. Vocês verem daqui. Pegar a mesma coisinha aqui que eu coloquei. Aqui embaixo. Vamos lá. Isso aí. Vou olhar o outro lado A altura e tudo mais É borracha né bicho Então a borracha ela vai tomando A sua forma Ficou bom né Isso aí Então acabou Mais um por dentro da garagem aí Certo Colocando aí os grips do tanque Legal né galera R1 Valeu Até o próximo vídeo Mais um por dentro da garagem E aí